Bem-vindo ao canal do RGA Estúdio! Neste vídeo vamos conhecer 10 dos melhores jingles para clínicas e laboratórios. Escolha o seu e entre em contato pelo WhatsApp ou pelo nosso site rgaestudio.com.br Venha pra cá! Tratamento de saúde é aqui na Bem-Estar! Ultrassom, laboratório, endoscopia que se faz, termo de ginecologia, preventivo e muito mais, pediatria, ortopedia, tudo em um só lugar, pra que ir a São Luís se você tenha bem-estar! Vem, 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 venha pra cá! Tratamento de saúde é aqui na Bem-Estar! Vem, 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 venha pra cá! Tratamento de saúde é aqui na Bem-Estar! Endocrinologia, psiquiatria e nutrição, pagamento facilitado à vista ou no cartão, dermatologia também tem na Bem-Estar, vários tipos de consulta por um preço popular! Vem, 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 venha pra cá! Tratamento de saúde é aqui na Bem-Estar! Vem, 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 venha pra cá! Tratamento de saúde é aqui na Bem-Estar! Para maiores informações, ligue 98521-4356 e 989075452. Estamos localizados bem pertinho de você, em Riachão, Axuxá. Clínica Bem-Estar, atendimento de qualidade a um preço popular! Pra cuidar bem da saúde, do dedinho ao coração, qual a melhor opção? Clínica São Damião! Pra consultar com preço justo especialistas de plantão, qual a melhor opção? Clínica São Damião! Se o doutor pedir exames pra fazer avaliação, qual a melhor opção? Clínica São Damião! Chegou a Clínica São Damião! Saúde para todos! Em Dom Feliciano, atrás do Hospital São José! Telefone 3677 1183! Doutor Sorriso, a sua clínica odontológica! Uma rede especializada em você, cuidando do seu sorriso! Com excelência e qualidade, respeito e profissionalismo! Crianças, adultos e idosos, tem toda a atenção e carinho! Aqui o seu sorriso é o nosso maior prestígio! Doutor Sorriso, a sua clínica odontológica! Doutor Sorriso, a sua clínica odontológica! Na rua Coronel José Vilela 140, Itambaú! Telefone 3673 7289 e WhatsApp 99225 0143! Tratamentos especializados, profissionalismo pra te atender! Clínica Confio, sempre cuidando de você! A Clínica Confio oferece reabilitação oral com implantes dentários unitários, múltiplos e próteses totais fixas, além de outras especialidades! Clínica Confio, sempre cuidando de você! Clínica Confio, sempre cuidando de você! Na rua Doutor Joaquim de Pinho 63, no centro de Sabinópolis! Ou agende sua consulta pelo fone 3423 2623! Saúde não é brincadeira, precisa prevenir, vacinar! Clínica Imunovida, saúde em primeiro lugar! Aqui eu me protejo, Clínica Imunovida! Equipe especializada, todos os tipos de vacina! Aqui eu me protejo, Clínica Imunovida! O bebê, o jovem e a vovó, cuidando de nossas vidas! Clínica de vacinação Imunovida, aqui eu me protejo! Rua 1, Itá 1078, telefone 18998194419! Laboratório Label, te dá toda a atenção! Atende todos os convênios pra sua satisfação! Laboratório Label, mais de mil tipos de exames! Um jeito humano de cuidar de você! Laboratório Label, é confiança e tradição! O seu exame com agilidade e precisão! Laboratório Label, um jeito humano de cuidar de você! Em Araço AI, telefone 3731-3400! E em Genipapo de Minas, Coronel Murta e Francisco Badaró! Como é bom o sorriso, ter saúde é felicidade! Clínica do Dente Odontologia, experiência e qualidade! Clínica do Dente Odontologia, é mais saúde pra toda a família! Clínica do Dente Odontologia, o seu sorriso é essencial! Na Clínica do Dente, você é especial! Clínica do Dente Londrina Odontologia, materiais de nível superior, higiene, preços e condições acessíveis! Todas as especialidades odontológicas, sempre com um atendimento humanizado e respeitoso pela família de profissionais! Agende sua consulta pelo fone ou WhatsApp 98499-9090! Na Avenida São Paulo 162, na frente da Vantajosa! Odontoville, odontologia e estética facial! Na Odontoville, você é especial! Sorria e realce o melhor que você tem! Sua saúde, seu sorriso, sua beleza! Com um cuidado personalizado, fazemos você e seu sorriso brilhar! Todas as especialidades em um só lugar! Odontoville, odontologia e estética facial! Na Odontoville, você é especial! Odontoville, Clínica Odontológica e de Estética Facial. Agende sua consulta pelo fone 991-35-7372! Consultas com os melhores médicos, exames com rapidez, atendimento com o preço popular, tudo em um só lugar! Preço baixo e qualidade, é na Rádio Imagem! Centro Médico Rádio Imagem, saúde com qualidade a preços populares! Na Avenida Teresina, número 999, no bairro Parque Piauí Timon Maranhão! Telefone 993211979! E o WhatsApp 86981831979! Tecnologia a serviço da saúde, a sua garantia, em exames no Amapá, laboratórios Unilab, em Santana e Macapá, qualidade em primeiro lugar! Laboratórios Unilab Clínica Anel, seu melhor sorriso Clínica Anel, seu melhor sorriso Fazemos tudo pelo seu bem-estar Pra te ver com saúde e com alegria Vem pra Clínica Anel Núcleo especializado em odontologia Todas as especialidades Tudo em um só lugar Aparelhos odontónticos Clareamento, implante e limpeza Na Clínica Anel, você vai encontrar Clínica Anel, seu melhor sorriso Clínica Anel, seu melhor sorriso Clínica Anel, seu melhor sorriso Dentista responsável, Dr. Monan Gomes Na Avenida Presidente Vargas, no centro, em frente à Prefeitura Santo Antônio dos Lopes Maranhão Telefone e WhatsApp 9.243-1010 Clínica Anel Clínica Anel Viver é beleza É sorrir Cantar Vem pra cá Pro Centro Odontológico Tangará Saúde bucal É essencial Viver é bom Viver sorrindo É melhor É melhor Vem pra cá Vem pra cá Pro Centro Odontológico Tangará Vem pra cá Pro Centro Odontológico Tangará Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Exames Exames de rotina e preventivos Convênio com a Prefeitura e Unimed Controle de qualidade Que é sempre nota 10 Laboratório Missal Mais de 30 anos atendendo com qualidade O Laboratório Missal É o Laboratório da Cláudia Com controle de qualidade e nota máxima Telefone 3244-1470 Em Missal E aí, qual foi o jingle que você mais gostou? Entre em contato pelo WhatsApp ou pelo nosso site e peça já o seu rgaestudio.com.br E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Os melhores jingles do Brasil estão aqui, de forma fácil, rápida e barata. Assistimos o que você já 8MB maratório, veamos é que o consumo para o nosso site particulares, seu rgaestudio.com ... Porque oroidão é청jść ao seu rgaestudio.com.br